Olá pessoal, eu sou o Darvio Oliveira, vocês estão em mais um vídeo do Seleção Literária. Hoje nós vamos falar de Lima Barreto, Triste Visionário, biografia lançada esse ano, 2017. É o primeiro vídeo do canal que eu estou fazendo a resenha, escolhi, digamos assim, vou falar de um cara que está na moda, voltou a estar na moda, Lima Barreto, teve essa celebradíssima biografia lançada pela Lília Schwartz, foi um dos homenageados da Flip desse ano e teve recentemente também foi homenageado na Bienal do livro de Recife, de Pernambuco, então ele voltou a figurar aí entre o meio literário, né, está havendo esse resgate durante todo esse ano, já era mais do que merecido, Lima Barreto é um autor muito importante para nossa literatura, eu escolhi essa biografia, eu terminei de ler muito recentemente, é uma excelente biografia, como eu falei, a Schwartz, ela é uma das principais intelectuais aqui do Brasil, antropóloga, ela tem uma bibliografia vasta, tem uma obra muito vasta sobre o Brasil, sobre a situação do negro no Brasil, sobre o Império, ela é uma historiadora, as mais renomadas e voltou a escrever uma biografia, ela já tinha escrito As Barbas do Imperador sobre o Dom Pedro II, no final dos anos 90, alguma coisa assim, eu tenho ele aqui, eu ainda não li, é uma edição bem bacana da Companhia das Letras, tão bacana quanto essa, vocês podem ver, ele vem com esse, não sei como é que se chama, esse encarte aqui, eu particularmente não gosto muito, eu tiro, ele fica caindo, tem essa capa muito legal, desenhada exclusivamente pro livro, que é do Dalton Paula, um artista que foi convidada pela autora pra fazer, exclusivo pra fazer essa capa, porque ela não queria utilizar nenhuma foto do Lima, ela ficou, foi uma capa que representa bastante quem é o Limão Barreto, então é uma capa muito legal, eu adorei, tem essa lombada assim meio envelhecida, lembrando os livros lançados no começo do século 20. Limão Barreto é uma das figuras mais polêmicas da literatura brasileira, autor de grandes clássicos, Clara dos Anjos, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Os Brusundangas, e tem uma característica curiosa nessa obra dele, porque os personagens que ele cria são muito autobiográficos, você consegue identificar todos os personagens, o Policarpo Quaresma, por exemplo, você pode em determinado momento associá-lo ao pai dele, ou a ele mesmo, Clara dos Anjos, você pode associar, claro, como sendo ele, recordações do Isaías Caminha, também, esse ainda é muito mais parecido com a biografia dele, e ele foi muito criticado por isso, porque ele não criou uma, é muito criticado por não ter criado uma literatura, não ter inventado uma literatura de personagens, uma ficção, na realidade é essa, ele é muito criticado por não ter inventado uma ficção, personagens ficcionais que ganharam grande notoriedade, eu li o Triste Fim de Policarpo Quaresma junto com a biografia, eu lendo a biografia eu realmente fiquei bastante curioso, não tinha lido ainda esse livro, é considerado um dos maiores clássicos da literatura nacional, não é para menos, é sem dúvida um grande livro, e o Lima, ele é um homem de muitas polêmicas, como eu já tinha dito, ele é um homem de muitas controvérsias, muitas vezes foi acusado de ser um homem hipócrita, porque por exemplo, na obra, na biografia, ela retrata um Lima que tinha muita vontade de entrar na Academia Brasileira de Letras, tentou por três vezes, mas atacava muito a elite intelectual brasileira nos jornais, fazendo crônicas, e é curioso, porque a Academia Brasileira de Letras é a elite da literatura, e tanto essa vontade pessoal dele de entrar para a Academia, também ele se mostrava ao mesmo tempo um crítico à Academia, ele tentou criar uma academia de jovens escritores, para tentar contrapor essa elite intelectual, mas ele era um cara, ele não era um cara de políticas, ele era um funcionário público, da Secretaria da Guerra, ele era um crítico forte dos ministros militares, do começo do século XX, a Primeira República, o Marachal Deodoro, o Floriano Peixoto, toda aquela crise que tinha no Brasil, ele foi muito forte, ele como um funcionário público, ele não tinha papas na língua, eu li esse livro imaginando se o Lima estivesse vivo hoje, por exemplo, eu acho que ele seria aquele cara do Twitter, aquela metralhadora giratória, tacando pau em todo mundo, e não deixou de ser, na época ele fazia mais ou menos isso, ele escrevia muito para jornais, jornais da época, arrumava muita briga, tinha um problema com o alcoolismo, que é um problema que ficou muito forte na vida dele, ele morreu muito jovem por conta disso, morreu em 1922, precocemente, com 41 anos, e a gente fica com a sensação de que se não fosse o alcoolismo, se não fosse o exagero na bebida, a gente poderia ter o Lima Barreto produzindo muito mais coisas, fica sempre essa dúvida, a pessoa morre jovem, vira um mito, vira um mito, e a gente fica sempre naquele em si, ele, por exemplo, em 1922, ele criticou muito os modernistas de São Paulo, Moral Bandeira, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, e curioso, porque é mais uma das controvérsias do Lima, porque ele não era um modernista cronologicamente, cronologicamente ele não era, mas a obra dele pode dizer que era um modernista, ele criticava muito o estrangeirismo que a sociedade brasileira tinha, que também os modernistas criticavam, mas ele, quando ele foi convidado para ler sobre os modernistas em São Paulo, ele ficou com os dois pés para trás, duas mãos para trás, não criticou forte dos modernistas, ninguém consegue entender porque essa crítica, logo ele que gostava tanto de autores novos, meio que apadrinhava uma nova geração de escritores que iam surgindo ali, meados do século X, início do século XX, e ficou uma expectativa que ele fosse abraçar o movimento modernista aqui no Brasil, porque a causa dele era muito parecida com os modernistas, mas ele é um homem muito cheio de polêmicas, mais uma vez ficou aquela sensação do IC, do Lima Barreto, se ele tivesse se envolvido com, de forma mais contundente com esse movimento, eu particularmente, eu acho que tem muito realmente da literatura dele, são as características muito parecidas, ele, voltando aqui a falar um pouco da biografia aqui, do lançamento dessa biografia aqui, já existia uma biografia lançada nos anos 50, do Francisco de Assis Barbosa, que a Lilia Schwartz, ela considera que é a maior biografia do Lima Barreto, ela faz grandes homenagens à biografia, essa biografia não tem nenhum intuito de ser, vamos dizer assim, a biografia definitiva do Lima Barreto, não, ela é um complemento da biografia que foi lançada pelo Francisco de Assis Barbosa, lá atrás, nos anos 50, que o Assis Barbosa, ele resgatou, de fato, talvez muito mais do que o que está sendo resgatado hoje, em 2017, o Lima Barreto, nos anos 50, o Lima Barreto não era mais discutido, era um autor segundo plano, na realidade ele nunca esteve no, vamos dizer assim, no mainstream da literatura nacional, enquanto esteve vivo, ele só foi ganhar uma notoriedade bem depois da morte dele, nos anos 50, com esse resgate da biografia do Francisco de Assis, foi importantíssimo porque ele reeditou todos os livros, toda a obra do Lima, chamou a alta intelectualidade brasileira para fazer o prefácio desses livros, e isso foi o que de fato resgatou o Lima Barreto, esse resgate que está sendo feito agora, deve-se muito ao que foi feito nos anos 50, a própria Lília Schwartz, ela deixa bem claro, ela deixa o último capítulo para falar sobre isso, para falar sobre o Francisco de Assis Barbosa, é um livro bem interessante, cheio de, é uma edição muito bem trabalhada, tem muitas figuras, é muito importante, eu acho interessante você ler uma biografia com ilustrações, com as fotos da época, pode parecer um pouco estranho a quem está acostumado a ler biografias de jornalistas, o texto da Lília é uma antropóloga, ela é uma acadêmica, ela tem um texto bem elaborado, ela não vai muito na linha comercial de uma biografia escrita por um jornalista, por exemplo, eu tenho aqui biografias, eu gosto de biografias, eu gosto de personagens históricos, ela não tem um texto, por exemplo, do Fernando Moraes, que é um jornalista, do Lira Neto, comercialmente talvez ela perca um pouco isso, a gente assim que não tem, que não é muito acostumado com a literatura acadêmica, de um antropólogo, por exemplo, pode sentir um pouco, um pouco, pode sentir uma literatura lenta, ela trata, por exemplo, das linhas de ônibus do Rio de Janeiro, no começo do século XX, ela esmiúça bem essa questão, como toda boa antropóloga tem que esmiúçar de fato, ela traz muito bem o resgate do Rio de Janeiro, da época, é um livro muito, muito interessante, eu confesso que realmente eu demorei um pouco para pegar, eu já tinha lido outro livro dela, é o Brasil, que ela lançou em 2015, se eu não tenho enganado, tenho aqui também, eu já conheci um pouco do texto dela, eu fiquei com a sensação no início, que ela tinha mais jogado o Lima como uma isca, uma espécie de isca, para falar da situação do negro, porque ela começa falando sobre o fim da escravidão aqui no Brasil, e faz um paralelo com a vida do Lima Barreto, que é exatamente o primeiro capítulo do livro Brasil, que ela lançou o último livro dela, que ela inicia falando do Lima Barreto, da situação do negro no final do século XIX, e eu achei que ela fosse, eu achei que ela fosse, que ela fosse ficar por isso aí, nos primeiros capítulos do livro, esquecendo um pouco o Lima Barreto, mas tudo faz parte de uma ligação, porque de fato precisa, a gente precisa resgatar essa situação, a gente tem um problema gravíssimo com o racismo no Brasil, e o Lima, ele foi, ela faz essa introdução para explicar que o Lima foi o primeiro escritor brasileiro a tratar desse assunto, um assunto que até hoje, de certa forma, é um tabu, cotas raciais, projetos sociais, tudo envolvido os negros, até recentemente a gente teve o dia da consciência negra, cria-se a polêmica, vem o pessoal na internet, criticar, tudo, mas a gente tem um grave problema de racismo no nosso país, a gente precisa discutir isso, essa obra é importante por conta disso também. Bom, basicamente é isso, eu recomendo esse livro, eu li, ele é um livro bem grande, ele tem uma pesquisa fenomenal, são mais de 10 anos da autora nessa obra, só de notas bibliográficas, eu vou mostrar aqui para vocês, são umas 200 páginas, é muita, muita coisa, é muita coisa, eu acho que não fica faltando nada, não deixa nada a desejar, e é isso, eu vou em breve, vocês podem dar sugestões, sugestões, comentários, façam seus comentários, se inscreve aí no canal, segue nas redes sociais, e até mais.